Luiz Cláudio da Silva Chaves, atual presidente da UAB Minas, que concluiu seu inquestionável mandato neste ano, não poderia ser outro homenageado deste conceituado evento, pelas razões que serão aqui brevemente delineadas. Mineiro, nascido em Belo Horizonte em 3 de maio de 1964, nosso presidente da UAB Minas, iniciou sua brilhante carreira jurídica em 1987, quando se tornou bacharel em Direito pela Faculdade de Direito Milton Campos, instituição no qual concluiu também o mestrado em Direito, sob a orientação do ilustre professor Haroldo Plínio Gonçalves. Desde o bacharelado, inclinou-se para a nobre missão do magistério, tendo lecionado em afamadas instituições de ensino superior, onde é unanimemente reconhecido. A de mais, é autor de diversos artigos e livros acadêmicos de reconhecimento nacional. Além disso, são vastas as premiações recebidas. Dentre elas, Colar da Inconfidência, Grau Medalha de Honra, Governo do Estado de Minas Gerais. Colar Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, Tribunal de Justiça Militar. Colar do mérito da Corte de Contas Ministro José Maria de Alquimim, Tribunal de Contas Minas Gerais. Afunilando ao ponto principal deste discurso, de seus 51 anos de vida, dedicou 28 à advocacia, tanto a título de exercício da profissão, quanto na luta pelos direitos dos advogados. Na militância, em prol da advocacia mineira, atuou como assessor da Caixa de Assistência dos Advogados, presidente da UAB Jovem, conselheiro suplente, conselheiro titular, presidente da Comissão de Exame da Ordem, diretor tesoureiro, vice-presidente, até chegar à presidência da UAB em 2010. Desde o início de seu primeiro mandato, já que fora reeleito em 2012, o que por si só já ilustra o inquestionável trabalho realizado, incontáveis as realizações nesta sessão. Principalmente a integração dos advogados através da interiorização da entidade. É importante ressaltar que o enaltecimento do trabalho conduzido por Luiz Cláudio da Silva Chaves não se restringe aos advogados mineiros. Todos que tomam conhecimento de suas realizações não podem poupar palavras para exaltar a liderança exercida, como fez recentemente o presidente do Conselho Federal da UAB Minas, Marcos Vinícius Furtado Coelho. Em evento realizado no interior do nosso estado, nos seguintes termos. Esse líder, na advocacia mineira, já marcou seu nome nos anais jurídicos de Minas Gerais. E agora é hora de marcar seu nome na história da advocacia mineira. Sua gestão é exemplo e valoriza sempre a mulher advogada. Sendo que a partir da reeleição deste ano da Ordem, teremos a obrigatoriedade, em todas as chapas, da participação de no mínimo 30% de mulheres. Contudo, não são os títulos, as medalhas que enobrecem um homem, mas sim um exemplo. Certa vez, Luiz Cláudio assim escreveu. Eu já escrevi livros, artigos, ganhei medalhas, possuo titulações, mas, sinceramente, o que me orgulho mesmo é de ser advogado e de ter ajudado tantas e tantas pessoas a resolverem seus conflitos. Os títulos, cargos e funções são efêmeros. O que fica é o exemplo. Luiz Cláudio, meu saudoso pai Wilson Chaves sempre me inspiração em prova disso. Luiz Cláudio, como contribuiu seu saudoso pai Wilson Chaves à sua vida? Você contribuiu para a advocacia mineira. Os advogados mineiros são provas do exemplo e do legado deixado por você. Aqui, o nosso muito obrigado. Luiz Cláudio, meu saudoso pai Wilson Chaves à sua vida.